E olha aí fiel corinthianas, o Corinthians não conseguiu a vitória neste domingo e a situação do time ficou complicada no Brasileirão fiel Olha só a situação do Corinthians, mas antes deixa o like para fortalecer o canal, se for novo por aqui clica no botão aí embaixo e se inscreva Canal Alerta Corinthians, é tudo sobre o Timão, então bora para o vídeo fiel, é fiel torcida corinthiana Péssima temporada do Corinthians em 2023 para se esquecer e agora no final da temporada o Timão tem que ficar bem ligado Pois precisa pontuar, precisa conseguir os resultados para escapar do Z4 e é real a chance do Corinthians cair para a série B Então tem que ficar atento, o Corinthians tem apenas 33 pontos e está a 3 pontinhos do Z4 Um detalhe é que os seus concorrentes Vasco e Santos tem uma vitória a mais que o Timão no campeonato Corinthians tem apenas 7 vitórias fiel, olha isso, o Corinthians é isso mesmo hein O Corinthians tem apenas 7 vitórias nesse Brasileirão Vasco e Santos que estão lá, são os primeiros do Z4 tem 8 vitórias Lembrando que esse é o principal requisito para desempatar caso haja empate na pontuação Outra coisa que preocupa a equipe foi o desempenho neste domingo Corinthians jogou muito mal, por pouco não sai derrotado na Neokimic Arena com mais de 30 mil corintianos na noite de domingo E o Corinthians conseguiu apenas empatar no último minuto contra o Lanterna do campeonato brasileiro fiel Agora o Timão enfrenta o Cuiabá nesta quarta e precisa urgentemente de uma vitória ou pelo menos somar pontos né fiel Se não conseguir ganhar que pelo menos não saia derrotado E aí fiel corintiano, vocês acham que o Corinthians tem sério risco de ser rebaixado? Deixe a opinião de vocês no comentário Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!